Tatena, a eleição vai terminar em poucas semanas. E eu tenho certeza que quem mora em São Paulo está mais preocupado com os próximos quatro anos do que com o que aconteceu no último debate. Porque a polêmica, o meme, tem prazo de validade. Infelizmente, o que a gente tem vivido em São Paulo, não. O que a gente tem visto é fila da saúde, uma situação muito precária que essa gestão não deu conta de resolver. Eu quero saber qual é a sua proposta para resolver o problema da população mais sofrida da nossa cidade. Candidato, o senhor tem um minuto e meio para a resposta. Primeiro detalhe, eu espero que, democraticamente, o respeito pela democracia seja o que paute esse debate. Eu não tenho palavreado político, eu não sei falar como político, não sei agir como político. Não estou nem um pouco feliz com o que aconteceu no último debate, claro que não. Mas, desde criança, o meu pai me ensinou que eu teria que honrar a minha família, a mim mesmo e a minha família, até a morte. E eu estou disposto a fazer isso, mas estou disposto a conversar. Espero que o povo de São Paulo tenha, na realidade, um debate em que todo mundo apresente as suas propostas. A mim é simples, segurança com o reforço da guarda, saúde com o BS mais duas horas, educação com as creches mais duas horas, e, com certeza, reforçar o serviço de inteligência da nossa gloriosa Polícia Civil, que é a polícia que nos dá condição, junto com a GCM. Porque, você combatendo o caminho da droga, você faz com que a droga não circule, não só pela Cracolândia, mas também pela cidade. Isso vai diminuir muito o crime de rua e os bandidos estão matando cada vez mais. Bandido é tolerância zero, com bandido é tolerância zero mesmo. Mas nós temos que salvar o povo dessa situação terrível que está vivendo ultimamente. Candidato Boulos, 45 segundos para a réplica. Gente, quando a eleição passar, ninguém vai mais lembrar das polêmicas, das gritarias que acontecem nos debates. Porque ela não diz nada sobre os problemas reais que o povo de São Paulo enfrenta. Não respondem nada para quem está esperando mais um ano para fazer uma endoscopia simples e não consegue. Não respondem nada para quem sai lá do fundão da Belmira Marim, às 5 da manhã, num ônibus lotado, e precisa de solução para o seu problema. É disso que eu vou falar aqui nesse debate. É isso que eu tenho falado no nosso programa de TV, nas nossas redes e no nosso programa de governo. Eu me preparei para governar São Paulo e para responder os problemas reais da nossa cidade. Isso que importa. Olha, podem ter certeza que eu não tenho o hábito de falar politicamente, mas eu sou um cara verdadeiro e sincero. E serei assim com o povo de São Paulo, se me der a oportunidade de ser preferido.